Oi gente, tudo bem? Bom dia! Bom, eu tô gravando e são oito horas da manhã. Acordei seis e meia, dei mamar pra nenê. Agora eu tô me arrumando, já lavei o rosto, passei os produtinhos, só falta passar o protetor com base, que eu tô usando esse aqui. Vou me arrumar. Gente, hoje vai ser o ensaio newborn. Nossa, eu não tô nem acreditando que a Laísa vai fazer as fotinhos. Eu já sonhava com essas fotos quando ela tava na minha marrinha. Eu sempre babei, eu sempre achei muito lindo e hoje eu tinha tela com dez dias e eu já colhei cedo porque lá é às onze, então tô deixando tudo prontinho. Partiu, vou maquiar, vou decidir aqui a roupa que eu vou levar e ai, não beijar a hora. Vai ficar tão fofo. Gente, oito e trinta e cinco agora, eu tô finalizando colocando mais cílios, porque eu acho que vai ficar mais bonito na sessão de fotos. Vocês conseguem ver a diferença? Esse com, esse sem. Eu tô aqui esperando a colinha secar. E a nenê tá dormindo, gente, graças a Deus, porque daí isso vai me ajudar a agilizar, porque eu preciso agilizar que eu já tô um pouquinho atrasada. A maquiagem prontinha, já tô aqui no banheiro e eu vou agora ajeitar só o cabelo. Eu lavei ele já ontem à noite, até dei uma secada, mas agora eu vou modelar, deixar ele bem arrumadinho. Essa aqui foi a maquiagem que eu fiz, passei um douradinho em cima, dei uma esfumadinha e eu fiz mais contorno, um joguinho assim, sabe? Eu quis uma maquiagem mais iluminadinha. E vamos lá, porque tem que correr aqui. Eu vou preparar um lanchinho pra gente levar, porque o ensaio vai começar às 11, então a gente não vai parar pra poder almoçar, né? Eu vou levar as coisinhas da nenê, claro, tudo que tem que levar dela. E preparar um lanchinho pra mim e pro Átila. Porque, gente, senão esse menino morre de fome. Eu não sei, acho que eu vou levar a torradinha com manteiga, vou levar misto frio. É coisinha assim, fácil, sabe? Foi, foi. Vou olhar aqui, que nem eu sei o que eu vou levar, nem pensei antes, sabe? Eu passei agora a mesa, olhei a torrada e falei, vou levar a torrada. Bom, vou lá, vou pensar que eu tô aqui falando com vocês e pensando o que eu vou fazer. A gente tá aqui fazendo o ensaio dela e ela tá muito princesa, gente, tão boazinha. E agora tá o Átila, eu já fiz algumas fotinhas. Agora o Átila tá fazendo. Meu Deus, meu Deus, gente. Que bom. Que linda, amor. O pai ali tá atrapalhando e ela tá aqui, ó, fazendo as fotos. Gente, aqui, ó, vocês estão acompanhando tudo por trás dos bastidores. Olha que linda. Esse barulhinho, ele acalma a nenê, vocês estão ouvindo. Olha que linda. Eu acho que ela vai comer. Né, amor? Gente, eu aguento isso. Eu aguento. Olha que coisa mais linda. Ai, meu Deus. Agora ela trocou de roupinha. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Gente, agora ela vai fazer no cenário de Branca de Neve. E ela tá a coisa mais linda. A gente tá aqui só babando. Eu vou virar a câmera e vou chegar perto pra mostrar pra vocês. Olha isso. Olha isso, eu aguento. Ai, gente, eu não aguento. Olha isso, que coisa mais linda. Olha isso. Olha a branquinha de neve. Que coisa mais linda. Olha. 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 Gente, já estamos em casa. E desculpem a luz. Espera aí, eu tô de frente pra TV. E o ensaio foi muito lindo. E eu vi o que eu tinha até que ela acabou de mamar. E, nossa, a Su, é sério, ela parece uma encantadora de bebês. Eu não sei o que que ela faz. Eu sei que, assim, claro, a nenê teve uma hora que parou, mamou. Também deu uma choradinha em algum momento, resmungou, trocou fralda, enfim. Tem tudo isso. Como é que, ai, chega lá e a nenê fica plena também. Calma, gente. Mas é que, assim, ela consegue passar uma tranquilidade, uma paz. A nenê ficou tão bem com ela. Ela é tão cuidadosa, tão carinhosa. Que eu só posso fazer elogios. Nossa, desculpa, gente. A luz é da TV. Então, às vezes, escurece, clareia, enfim. E eu não quero acender, porque a minha pipidinha tá aqui linda. Mas eu preciso falar que eu tô apaixonada pelo trabalho dela. Foi lindo, lindo. Muito, muito obrigada. Nossa, é gratidão eterna por, sabe, por... Oi, meu amor, por ter uma profissional tão boa e tão carinhosa. A gente fica, assim, feliz demais. É por isso que eu indico super, super. Porque não tem como alguém ir e não gostar, né, filha? É, mamãe. Olha aqui, minha pleninha. É, princesa, o ovo vai resmungar. Ah, meu Deus. Filho. Ai, meu Deus. Enfim, peraí, deixa eu só ver o que que ela tá resmungando. O que foi? O que foi? Ela tá aqui resmungando. Tá aqui resmungando, mamãe. E é isso, né? Deixa eu cuidar aqui do meu bebê. Ver se ela quer mudar de posição. Daqui a pouco a gente volta. Eu queria ver se lá fora não tiver muito frio. Eu queria dar uma voltinha ainda com ela no carrinho. Ai, foi tão bom o nosso passeio. Ontem foi a primeira vez que ela passeou. Com nove dias. Hoje ela tá com dez. E, meu Deus, dez dias fazendo ensaio. Eu aguento, eu aguento, eu aguento, filha. Não aguento, meu amor. Não aguento, princesa. Você vai chorar, filha? Não, mamãe, não vai chorar. Oi, gente. Ontem eu não terminei de gravar o vlog. Eu estava tão exausta, mas tão exausta, que eu não tinha nem coragem de a noite finalizar. Então, eu tô vindo agora de manhã. Mas ontem, na verdade, a gente não fez nada demais. Eu jantei uma sopinha bem leve. O Átila comeu lasanha. E eu tô tentando me alimentar de forma bem leve mesmo. E, gente, eu vou conversar com vocês num outro vlog. O meu focão vai apitar, que eu tô com água fervendo. Eu sempre ponho pra não perder, sabe? Porque às vezes você resolve, faz outra coisa e esquece. Mas eu quero conversar bastante sobre amamentação. Mas isso eu quero falar um pouco mais à frente. Deixa eu ficar um pouquinho melhor nisso, sabe? E falar um pouquinho sobre a minha experiência. Bom, vou finalizar então o vlog por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do ensaio da minha princesa. Pra gente foi uma coisa muito gostosa. Ela é muito princesa, ela é muito bonequinha, gente. Muito amor. E ela tá dormindo agora lá no quarto. E espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Não se esqueçam, gente, de clicar em gostei. Que isso ajuda muito na divulgação do vídeo. E se inscrevam no canal, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.